Gostei, foi bom. Gostei está bem. Então, nesse caso, vamos estar a namorar a sério. Será bom? Será bom. Mas você é casada? Você é casada? Não é problema. Aqui no caso é o seguinte. Eu só não estar a dar a ele do marido. Não lhe dá? Sim, não lhe dá. Estar a proibir mesmo. Ok. Também. Não é satisfaz. Visto o que eu fiz hoje aqui. Sim. Dê bravo. Bravo. Dê bravo. Dê bravo. Como ele está fazendo tudo isso aqui? Não sei também. Oi, tu vai vir. Oi, como vai mano? Mano, como vai? Nice. Minha mulher, vai lá fazer o quê? Vai lá fazer o quê? Dê bravo. Você é assim mesmo? Mas mano, nós combinamos o quê? Combinamos o quê? Combinamos então? Nós combinamos para você fazer com minha mulher. Camisa de onde? Não sei. Mas mano, nós combinamos o quê? Eu disse qualquer coisa. Eu vim lá te dar informação. Moisés. Ah? Dê bravo. Você tirou a camisa da minha mulher? Eu disse qualquer coisa. Venho te dar informação. Agora... Cacinha também você tirou. Você aceitou tirar a casinha? Não sei. 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 Eu te paguei. Agora você tava no Instagram. Mas e por que fez isso comigo? É lindo, Bumba. Eu tava muito bonito. Te prometeu muito dinheiro? Te prometeu quanto? Meio. Meio. Dê bravo. Nada no sumir, nós queremos ir para casa